Você está procurando um ótimo custo-benefício para microfone de lapela? Se você ainda não ouviu falar, hoje você vai conhecer o Boya BY-M1 e vai descobrir onde comprar bem baratinho e com o frete grátis. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o microfone de lapela BY-M1 que tem de presente do fotógrafo Rodrigo Dodge, que é o fotógrafo pessoal do Arnold Schwarzenegger quando ele está aqui no Brasil. Então, confere o vídeo todo! Meu nome é Essia e seja bem-vindo ao canal Essia Sousa. Eu me deparei com a necessidade de ter microfone de lapela para dar a melhor qualidade para o áudio dos meus vídeos. Ok, então eu fui pesquisar na internet e não consegui encontrar um fone bom e barato. Quem me segue pelo menos desde 2019 sabe que eu consegui uma câmera nova que eu comprei do William Silva do canal William Silva Curso de Teclado Online. O vídeo que eu postei falando dessa câmera foi publicado no dia 6 de julho de 2019. E está neste card. Antes de eu comprar essa câmera do William, procurando muito, eu consegui comprar um microfone de lapela que custava um pouco mais de 2 dólares. Esse microfone de 2 dólares me ajudava muito, mas eu tinha um trabalho de ficar sincronizando com o vídeo da câmera, porque a câmera que eu tinha antes dessa do William Silva não aceitava o microfone externo. Eu já fiz o review desse microfone de 2 dólares aqui no canal e eu sei que ainda está vendendo muito, então confere neste card ou no link na descrição. Durante esse tempo eu já tinha ganhado o Boya B-YM1 do Dodge, mas eu não tinha usado ainda justamente porque a câmera que eu usava não tinha entrada para o microfone externo, como eu acabei de falar. Inclusive, este é o quadro Unboxes e Reviews, onde eu falo dos equipamentos que eu uso. Então, para você ficar por dentro deste conteúdo, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Bom, voltando ao Boya B-YM1, assim que eu comprei essa câmera, eu corri para usar o microfone e me surpreendi com a qualidade do produto. Vamos falar então das características, né? Cara, este microfone é condensador e para resumir um pouco os termos técnicos, os microfones condensadores são usados justamente para gravar de perto, ou seja, ele não vai captar ruídos externos como um microfone dinâmico. Muitas vezes na casa onde eu morava, eu estava gravando no set e minha filha com a minha esposa estavam assistindo o filme na sala e se você está aqui deste canal há um tempo, nunca ouviu o barulho dela, não é? Só quando o cachorro da vizinha latia, eu parava de gravar e esperava o cachorro parar de latir para não captar nada. Outra coisa muito legal deste microfone é que ele é pré-amplificado, quer dizer, ele tem um filtro pré-amplificador para tirar possíveis ruídos. Cara, isso é muito bom! Outra super vantagem deste microfone é que ele tem 6 metros de cabo, que te permite até caminhar pelo set de filmagem enquanto gravam. O conector é do tipo 3.55mm, mas com 4 vias que pode ser usado como microfone para smartphone ou ainda para câmeras que aceitam microfone externo. Se você está gostando de conhecer este produto, no meu site você vai encontrar mais coisas, então acesse www.essias.com.br. A bateria que ele usa é do tipo LR44, que você encontra facilmente e é bem baratinha. Cara, só de ouvir o áudio deste vídeo, você já viu que tem qualidade sonora. Só de dizer que eu tenho ele por aproximadamente 3 anos e uso sempre há mais de 2 anos, já dá para constatar a qualidade do produto. O preço varia e pode chegar até R$200 aqui no Brasil, mas como sempre, eu quero ajudar. Eu fiz aquela pesquisa no AliExpress e encontrei por um ótimo preço e com o frete grátis. Quer saber o preço? No dia que eu gravei este vídeo, estava por menos de R$95. Quer saber como comprar? Acesse o link aqui na descrição do vídeo. Conheça outros produtos que eu já falei aqui no meu canal, como é o exemplo desta mesa de som AGM-04, que é bem baratinha, mas que entrega uma baita qualidade final. E várias pessoas já comentaram aqui no meu canal que compraram e não se arrependeram. Confere o review desta mesa neste card ou no link na descrição deste vídeo. Já está valendo um like este vídeo, não é? Se você estiver com alguma dúvida, deixe aqui um comentário que eu respondo. Eu quero saber também a sua opinião. Você gostou do microfone? Ou você conhece algum outro que tenha o mesmo custo-benefício? Compartilhe este vídeo com seus amigos e favorite este vídeo na sua playlist. E é isso aí, até o próximo vídeo, um forte abraço, shalom, shalom e tchau, tchau. Fui, falou.